Vocês pediram e a gente atendeu. O programa com a metragem agora também está no Telegram. Então roda a vinheta que eu te mostro tudo a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Pois é meus amigos, vocês mandam e a gente obedece, não tem esse negócio. Quem manda aqui é você, o canal é feito para você. Muita gente já tinha me pedido faz tempo, finalmente nós conseguimos parar, organizar a casa e colocar. Finalmente, o programa com a metragem agora está no Telegram. Pois é meus amigos, ali se você tem o Telegram no seu celular, que é o concorrente do WhatsApp, para quem não conhece, o Telegram é um aplicativo de mensagens mundialmente famoso, concorrente direto do WhatsApp, tem muito mais recursos que o WhatsApp inclusive, e tem essa possibilidade de criar o canal nele, direto no Telegram. E com isso, nossa comunicação vai ficar cada vez mais rápida. E através desse canal do Telegram, vamos poder colocar todos os nossos cupons de desconto, porque é isso que você quer, eu sei. Vocês estão interessados em cupons de desconto? Pois é, estarão todos colocados lá e nós temos vários. Então, está aqui na descrição o link para você poder acessar o nosso canal no Telegram, ficar sabendo de todas as novidades, todos os vídeos que saírem, informações importantes, estarão tudo direcionado direto lá. Só clicar e vai ter tudo na palma da sua mão. Se você quiser buscar no Telegram, também é só buscar lá, quilometragem, que vai achar. Mas o link está aqui na descrição, no primeiro link do vídeo também, para ficar bem fácil, já compartilha com os amigos nos grupos, inclusive no grupo do WhatsApp também, para a galera poder ir para lá, tá? Só para dar uma pincelada nos cupons de desconto que nós temos já disponíveis, cupom da Loja Correr por 20%, cupom de 15% da Netshoes, cupom de 15% da Dux Nutrition, que está precisando aí de suplemento, cupom de desconto lá, cupom de 10% de desconto das meias Ricam, a melhor meia para poder correr do Brasil. Tem cupom de desconto variando aí 10% a 15% da Roca, direto na Loja da Roca. Isso e muito mais você vai encontrar direto num lugar só, lá no nosso canal no Telegram. Então, já vou repetir, está aqui no primeiro link da descrição, também no primeiro link do vídeo, o link do nosso canal no Telegram. Já baixou o Telegram no seu celular? Então, acabando esse vídeo, baixe o Telegram no seu celular, que é de graça também, e você vai ter acesso a todas essas informações, quando sair um vídeo novo. Inclusive, se você quiser, quer um desconto da loja tal, consegue para nós aí? Manda mensagem, que a gente corre atrás para conseguir para você, porque a intenção nossa do canal sempre é ajudar você. Está certo? Então, se inscreve lá no nosso canal, no Telegram, para ficar sabendo de tudo e com a minha mão. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o amigo, amigo que adora cupom de desconto, afinal, esse vídeo é para poder falar para vocês, nós temos vários cupons, e vamos correr atrás de vários, afinal, quem manda aqui são vocês. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos, buscar informação, buscar conteúdo para vocês, buscar desconto, ajudar cada vez mais. E, ó, alcançamos agora 22 mil inscritos, obrigado a vocês, que é para vocês, se o canal existe, então, ó, compartilha com os amigos aí, para poder aumentar cada vez mais, chegar cada vez mais longe. Ó, se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, é importante, ó, o YouTube não manda mais e-mail, então, de repente, você nem recebe a notificação aí, ó, marca tudo, sininho, lembrete, tudo mais, e também acompanha no canal, no Telegram, porque se você perder, de repente, você clica lá e assiste o vídeo, não tem nenhum problema. Acompanha a gente também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é, programa, quilometragem, sempre com cá, usa a nossa hashtag, programa, quilometragem, tudo junto, tá chegando a 50 mil postais com a nossa hashtag, ó, fez um treino bacana, postou no Instagram, coloca a nossa hashtag para te dar aquele joinha bacana, dar aquele incentivado nos seus treinos, certo? E até o próximo vídeo! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí